Música Olá! Pensar nas atividades relacionadas à contabilidade é sem dúvida discutir também o que esta ciência representa no dia a dia da sociedade. Com a globalização da economia e das empresas, os profissionais da área passaram a ter cada vez mais importância na gestão dos negócios. Mas estar em evidência trouxe ainda mais responsabilidade profissional. E é disso que vamos falar neste CRCM de entrevista. Nosso tema é a responsabilidade administrativa, cível, penal e ética do profissional da contabilidade. Para discutir o assunto são nossos convidados Rosa Abreu, vice-presidente de ética e disciplina do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e Janir Moreira, advogado e profissional da contabilidade. Obrigada por estarem aqui. O profissional da contabilidade tem sido considerado cada vez mais importante na gestão das entidades públicas, privadas, de terceiro setor, enfim. Diante disso, como se dá a inserção desse profissional no contexto político, econômico e social? Na verdade, o profissional de contabilidade precisa ser um profissional moderno, porque a contabilidade exige essa modernidade. A ciência tem evoluído muito e nós somos os responsáveis pelo controle. E nessa condição de responsável pelo controle, nós precisamos propiciar àqueles que contratam os nossos serviços as condições para que eles retirem utilidade da informação contábil. E retirando utilidade, a informação contábil possa, para eles, ser exatamente a norteadora de suas atividades ou aquela que dá sustentação para a programação das atividades da empresa, para os planejamentos empresariais e no setor público para o controle das contas públicas. O profissional, então, deve estar realmente inserido nesse contexto de modernidade. A contabilidade de hoje é completamente diferente da contabilidade que fazíamos anteriormente. Essa mudança tecnológica que o Janir citou é muito importante, porque hoje as empresas, os profissionais, já quase não trabalham mais com calculadora, utilizando sistemas integrados, informações mais rápidas, mais ágeis, porque muita dessas informações, quando se diz respeito ao tributo, representa hoje 40% do faturamento dessas empresas são destinadas aos tributos. Então, se esse profissional não estiver realmente muito atualizado, ele pode não ter uma atuação tão importante como o empresário e a sociedade merecem. E o que, nesse sentido de tudo isso que a gente está conversando, o que os códigos civil e tributários brasileiros preveem nesse sentido? Veja bem, o Código Civil trouxe a regulamentação do comportamento do contador. E o contador, então, ele deve, acima de tudo, agir com ética. Nós costumamos dizer o seguinte, se o contador, no exercício da sua atividade, ele agir com ética, dentro dos princípios de moral, com certeza ele não vai transgredir nenhuma norma. Agora, o Código Civil traz especificamente sobre a responsabilidade civil, que é exatamente a área em que o contador pode ser responsabilizado pecuniariamente, quer dizer, pagar pelo prejuízo que é usado a outrem, é interessante chamar a atenção o seguinte, se o contador trabalha num escritório de contabilidade, que ele tem uma empresa de contabilidade, ou trabalha como autônomo, ele trabalha fora da empresa, consequentemente, ele é responsável perante aquele que o contratou, perante o contratante de seus serviços, em relação aos atos que ele pratica, com negligência, com imperícia, com imprudência, são os atos culposos. Então, se há uma deficiência na escrituração, alguma coisa, o contador responde perante quem o contratou. Por um outro lado, o Código Civil também traz uma outra norma, de que se o contador age com dolo, age com uma fé, comete fraude, aí ele não responde apenas perante quem o contratou. Juntamente com quem o contratou, juntamente com o empresário, ele responde perante a sociedade como um todo. Então, ele pode ser responsabilizado como co-obrigado pelas responsabilidades que são da empresa. Então, é por isso que nós temos que ter o máximo de cuidado e aconselharmos os profissionais a sempre agirem dentro dos preceitos éticos para evitar que sejam penalizados com responsabilidade perante terceiros. Da mesma forma que o Código Civil traz essa regra, o Código Tributário também traz. E o Tributário é o que afeta mais o bolso do cidadão. Porque se o contador age em colúio com o empresário, ele pode, num alto de infração, por exemplo, emitido pela fiscalização, ele pode ser responsabilizado pecuniariamente, como co-obrigado, como responsável, solidário pelo pagamento das multas e do tributo sonegado. Ao passo que, se ele agiu com ética, mas porventura houve um erro de escrituração, coisa desse tipo, a empresa é penalizada, o contador não. Então, essa é a diferença trazida pelo Código. É importante também salientar que esse profissional, para que ele não sofra uma penalidade acima do que realmente ele foi contratado, que toda a parte de prestação de serviço esteja formalizada num contrato de prestação de serviço, definido, que ele formalize para o cliente todas as situações que ele identificar de irregularidades, para que, num momento, a exemplo do que acontece na nossa receita estadual aqui em Minas Gerais, que esse profissional não seja responsabilizado com multas e responsabilidades solidárias. Na verdade, o contrato de prestação de serviço é nele que o profissional fixa aquilo que é a sua responsabilidade fazer. É uma segurança tanto para o profissional quanto para quem está contratando o serviço. O contrato de prestação de serviço é a grande segurança das duas partes, de quem contrata e de quem é contratado. E hoje nós estamos aí, né, na era dos SPEDs, é muito importante que os contratos sejam revistos, que sejam atualizados com essa nova forma de prestar informação para o físico, que é uma forma digital, onde muitas das vezes o profissional, né, ele acaba sendo procurador da empresa sem ter feito uma análise muito criteriosa do que seja isso. Na prática, vejam bem, na prática, anteriormente, nós fazíamos contabilidade, por exemplo, o ano todo, e ao final do ano apresentamos um resumo à Receita Federal, que era a declaração da pessoa jurídica. Hoje nós fazemos isso online, os SPEDs contábeis estão exatamente para isso. Nós informamos lançamento por lançamento, por sistema digital, né, e essa responsabilidade é muito grande. Hoje nós temos que ter consciência disso e fixar em contrato aquilo que nos cabe e aquilo que não é responsabilidade nossa. Porque quando nós executamos os serviços, os fatos já aconteceram. Nós recebemos documentações de fatos que já ocorreram, né, então é muito importante essa fixação para que nós não sejamos responsabilizados por aquilo que não fizemos. Vamos para um rápido intervalo. A seguir vamos falar sobre responsabilidades administrativas e como profissionais e empresários da contabilidade devem se resguardar. A vida fica mais leve quando você está em dia com as coisas que mais ama. Profissional da contabilidade, para ficar em dia com a profissão, mantenha seu registro em situação regular com o CRC-MG. Consulte o portal do Conselho. De volta com o CRC-MG Entrevista. Voltamos a falar sobre as responsabilidades administrativas, cíveis, penais e éticas do profissional da contabilidade. Por lei, o profissional de contabilidade que presta serviços sem vínculos empregatícios, ele tem que formalizar um contrato com o cliente, né. Numa eventualidade, aí vai paralisar essas atividades, ele também tem que formalizar isso através de um destrato. Rosa, nessas ações de fiscalização do Conselho, o CRC pode autuar quem deixar de cumprir, ou até penalizar quem deixar de cumprir essas exigências? Sim, nós temos que trabalhar de acordo com as resoluções emanadas pelo Conselho Federal. E a resolução 1457-2013, ela dispõe sobre o contrato de prestação de serviço e traz também a disposição de quando esse contrato for interrompido, ele deve ser formalizado através do destrato. Essa resolução também trouxe uma grande oportunidade para todos os profissionais de ter a carta de responsabilidade do administrador da empresa. Então, essa resolução, ela é muito importante para que a gente cumpra o nosso papel com tranquilidade, com serenidade e, principalmente, sem correr riscos, né. Porque o Conselho, como um órgão fiscalizador, ele tem que trabalhar de acordo com a legislação. E, na verdade, é uma coisa interessante. O Conselho, quando fiscaliza o profissional e autua, a intenção não é penalizar o profissional. Nesse contexto, Janir, vamos comentar também que a autuação já é um segundo momento. Porque a fiscalização, hoje, né, hoje nós estamos com a fiscalização, ela solicita ao profissional, à empresa contábil, a apresentação do contrato. E essa é uma forma desse profissional apresentar durante o processo, né, numa fase de defesa, não há o que falar em punição. Primeiro é atender... O primeiro momento é orientar, né. A orientação, ela é sempre dada nos nossos informativos, nas nossas palestras. Qualquer profissional pode se dirigir ao Conselho. Nós temos, né, o gerente de fiscalização que atende. E nós estamos à disposição para realmente fazer essa atualização que a resolução trouxe, principalmente no que diz respeito à carta de responsabilidade e ao destrato. Informar também que os contratos antigos, eles podem ter um aditivo, eles podem ser, né, trabalhados para que atenda à resolução e que o profissional tenha tranquilidade ao exercício da profissão. E, na verdade, é interessante porque é fruto dessa modernidade, é que nós podemos dizer, é hora de nós repensarmos a nossa relação com o nosso cliente. Com certeza. É hora de rediscutirmos as questões e vermos aquilo que nós podemos ajudá-los, né. Na profissão contábil, o que é ser ético? Ser ético numa profissão é saber viver e conviver com os outros. Além de todas as competências que você tem que ter e cumprir na sua profissão. No nosso caso, você tem que ter honestidade, moderação, você tem que ter perícia, você... eficiência, zelo. Então, são situações que estão contempladas no nosso código de ética, mas que no dia a dia, né, você já se apresenta como um profissional ético. É importante que esse profissional saiba que as suas ações vão influenciar positivamente ou negativamente o seu cliente, a sua sociedade, o seu entorno. Então, o conselho, ele busca, né, trazer essas questões em todos os momentos para que o profissional, ele saiba a importância que ele tem na sociedade, mas que também as responsabilidades que ele tem. Sob o ponto de vista da sociedade como um todo, quer dizer, ser ético para a sociedade, nós podemos definir o seguinte, são os limites da licitude e da ilicitude. Se a nossa atitude é lícita, nós estamos sendo éticos. Isso sob o ponto de vista do direito. Se a lei é ilícita, nós não estamos sendo éticos. Então, o muro divisório da ética é exatamente o comportamento ser taxado como lícito ou não. É importante, então, que o profissional se paute dentro dos limites da retidão no seu comportamento. Estando nos limites da retidão, com toda certeza, ele não vai transgredir nenhuma outra norma. Nem o Código Civil, nem o Código Tributário, nem o Código Penal, é bom senso, acima de tudo. Vamos para mais uma pequena pausa. E para encerrar a nossa conversa, vamos falar sobre os riscos da lavagem de dinheiro e as obrigações com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Até já! O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, é uma unidade de inteligência financeira ligada ao Ministério da Fazenda, que atua na prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro. E é sobre o assunto que vamos falar neste último bloco do programa. Em 2013, o Conselho Federal de Contabilidade publicou a Resolução 1445, que trouxe mudanças importantes para que os profissionais de contabilidade sejam resguardados do uso ilegal das informações prestadas por eles. Na prática, qual que é a importância disso, Rosa? Na prática, essa resolução, ela veio regulamentar uma legislação federal que já trata a informação do profissional da contabilidade como uma informação importante para o COAF. E nesse contexto, a Resolução 1445 de 2013, ele veio resguardar e definir de que maneira que o profissional da contabilidade, ele deve prestar essa informação e com qual periodicidade e, em alguns momentos, ele elenca situações que esse profissional deve se atender para que ele possa não ser coobrigado num crime de lavagem de dinheiro. E veja bem, uma coisa interessante. A Resolução não inovou, ela apenas trouxe a forma do contador, a forma do profissional de contabilidade prestar as informações ao COAF, porque a obrigação está na lei. A obrigação está na lei. Então, não há que se dizer que o Conselho criou obrigação nova para o contador. Quem criou foi a lei. E a Resolução trata de duas situações. Uma, são determinadas circunstâncias em que o profissional é obrigado a fornecer ao COAF as informações do que aconteceu. Por exemplo, uma operação em moeda corrente de mais de R$ 100 mil. Uma integralização de capital, por exemplo, de mais de R$ 100 mil em moeda corrente. O contador é obrigado a informar ao COAF o que aconteceu. Tem outras situações em que ele não é obrigado. Ele se suspeitar do cliente, suspeitar da operação, que ela não tenha sido uma operação legal, ele deve comunicar. Esse conceito já é subjetivo. Quer dizer, ele suspeita ou não. A essência disso é só uma. Nós devemos conhecer o cliente para o qual nós trabalhamos. Com certeza. Se o profissional já trabalha de acordo com os princípios éticos, a Resolução 1445 só veio reafirmar isso. Não tem novidade nenhuma em relação a isso. E manter de acordo com os prazos essas informações, que são informações sigilosas. Se você imaginar, você deu o exemplo da alteração contratual. A junta comercial, ela já informa e os cartões já informam quando houver esse aumento de capital em mais de R$ 100 mil em moeda corrente. Então, o profissional da contabilidade, se ele não informar e a junta informou, e essa empresa tiver uma fiscalização, ele pode ser arrolado nesse momento. Então, é simplesmente definido esses papéis. Na prática, o sistema de informações no Brasil, várias entidades e várias pessoas passaram a ser obrigadas a prestar informação. Então, por exemplo, os cartórios são obrigados a prestar informação. As juntas comerciais são obrigadas a prestar informação. As administradoras de cartões de crédito são obrigadas a prestar informações. E com essas informações, o Ministério da Fazenda faz o cruzamento e faz a fiscalização indireta. Essa é a grande situação. Só a Tite exemplo, essa Operação Lava Jato deflagrada no ano passado, há quatro anos o COAF já vem recebendo informações de transações financeiras de 4 mil CPFs. Nossa! Então, nós precisamos entender que a informação já existe lá. Nós simplesmente vamos validar essa informação e se o Conselho Federal não tivesse editado, regulamentado, através da resolução 1445, nós estaríamos num universo muito maior de obrigações. E estaríamos obrigados da mesma forma. Da mesma forma. E sofrendo punições da lei federal. Aí, com a regulamentação, nós vamos sofrer punições éticas. Rosa, no caso do fornecimento da DECORE, quais são as responsabilidades do profissional contábil? No primeiro momento, a pena ética. Se ele não tiver documentação hábil que lastreia essa declaração de renda, ele pode ser penalizado com multa, com advertência reservada, advertência pública. Quando ele tiver reincidência, ele pode ser suspenso. No caso da elaboração, Janir, das demonstrações contábeis, em desacordo com as normas vigentes, quais são as responsabilidades? O profissional, ele tem uma grande responsabilidade de espelhar nas demonstrações contábeis a realidade empresarial. Então, consequentemente, se essas informações não são fidedignas, porque ele distorceu os resultados, ele pode ser responsabilizado civilmente, com indenizações e etc. E pode ser responsabilizado até na área criminal, por falsificação, se isso acontecer. E, com certeza, ele também terá pena ética. Porque o Conselho também fiscaliza e acompanha esse dia a dia dele. No caso da falsificação de tributos, de impostos, isso também acontece, Rosa? Isso acontece também. Tanto vai estar sobre a pena ética, quanto também a questão penal e criminal. Omitir, falsificar informação, além da pena ética, vai ter a parte criminal, inclusive com pena de dois a cinco anos de inclusão. Porque o profissional, se ele estiver em coluio com o empresário, ele prestar informação falsa, com o objetivo da empresa pagar menos impostos, ele é tão criminoso quanto o sonegador. Então, ele também é penalizado, não apenas como co-obrigado nos autos de inflação que são emitidos, mas, inclusive, com representação fiscal para fins penais. Ele pode sofrer pena privativa da sua liberdade. Prestar informação falsa. Agora, se ele errar ao prestar informação, não comprovando que ele agiu com dolo, ele não tem essa penalização administrativa ou penal. Mas, agindo com dolo, agindo em coluio com o empresário, com certeza ele também está na mesma situação que o empresário. Nosso programa está chegando ao fim. Diante disso tudo que a gente discutiu aqui ao longo do programa, Rosa, o que os profissionais de contabilidade devem ficar mais atentos? Eles devem ficar atentos, tanto à educação continuada, quanto às normas emanadas pelo Conselho Federal, que vêm buscar essa valorização para o profissional. Atentar sempre para o contato e prestação de serviços, que a gente já falou bastante aqui, mas ele é que vai trazer uma formalização e um divisor de águas entre responsabilidades e direitos, que vai, com certeza, trabalhar a favor do profissional da contabilidade. E um detalhe também importante, que ele deve ser um profissional moderno. Ele precisa ser um profissional de destaque. E, para ser um profissional de destaque, ele tem que estar atualizado, mas tem que estar, acima de tudo, contextualizado com os assuntos mais importantes que são tratados no dia a dia, na área econômica, na área política, na área social. O profissional tem que se orgulhar da profissão contábil e fazer com que essa profissão seja cada vez mais valorizada. Portanto, estar nas nossas mãos, enquanto profissionais, fazer com que sejamos reconhecidos pelo mercado. Não adianta nós pedirmos reconhecimento se nós não dermos a nossa parcela de contribuição. E a nossa parcela de contribuição deve ser dada com entusiasmo, mas, acima de tudo, com ética. Com comprometimento. Com comprometimento. Com comprometimento. É muito importante. Temos que ter comprometimento com os nossos colegas, com a nossa classe, com o nosso cliente, com o nosso país, com o mundo. Esta é a grande verdade. Muito obrigada pela participação de vocês. O CRC-MG Entrevista termina aqui. No próximo encontro, vamos falar de outro assunto importante. A convergência da CASP, contabilidade aplicada ao setor público, às normas internacionais de contabilidade. Obrigada e até lá. E até lá. E até lá. E até lá. Obrigado.